E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Reward Bem galera, vamos lá, vamos continuar essa bagaça aqui A gente mandou a caravana no final do último episódio lá para o item stash Eu acho que nesse episódio mesmo a gente já vai conseguir ver o que vai acontecer, se vai rolar aqui a treinlace Se vai dar merda, o que vai rolar, não sei, não sei Espero que dê tudo bem, que os itens são bons Os itens são bons, escudo pessoal, muito importante, capacete balístico, excelente Gabardina de pé de vaca, capacete militar de aço, muito bom Camiseta de pelo de camelo Enfim, eu estou indo lá por causa do escudo pessoal, capacete balístico, capacete militar São os três aí O resto deve valer dinheiro Então enfim, vocês viram que para construir esses capacetes é bastante recurso Por exemplo, você vai colocar aqui um capacete balístico Ele custa 70 de ingrediente, 70 de aço Mais dois componentes, mais cinco de plástico de aço Isso, isso além de que existe um problema Existe um problema Ele provavelmente não vai sair da qualidade que eu vou pegar lá Porque a qualidade dos itens que estão lá são boas Olha lá, o escudo pessoal é normal, o capacete balístico é superior E o capacete militar também é superior Então, eu não tenho gente para fazer esses itens Na verdade, pode sim acontecer, né Com muita sorte, isso é um item superior Mas é muito baixa a chance Estão querendo ou não, está muito bom Aquele item Stash Não o melhor do mundo, mas enfim Onda de calor, ok Começou uma onda de calor O que eu preciso para enfrentar uma onda de calor, galera? Vocês sabem? Vocês aí sabem me falar? Eu sei, eu preciso Air-condicionados Tem como eu construir air-condicionado? Tem Tem Por quê? Porque o Eduardo minerou aqui Eu não tenho muito aço no estoque Mas eu tenho aço aqui, né Então, a gente consegue sim Sendo assim Sendo assim A gente vai levar Mano, olha o tanto de... Mano Olha o tanto de água de grava Mano, aqui está sendo, tipo É... Progressão geométrica Né Tá multiplicando Começou com 1 Vai pra 2 4 4, 16 e... 156 E lá vai, mano Né Tá foda É assim, então A gente vai fazer o... Calma aí, calma aí Eu viajei agora Ah, os ar-condicionados Exatamente Seguinte Ar-condicionado A gente vai precisar de muitos, tá O ideal seria a gente ter a mesma quantidade de ar-condicionado Para a mesma quantidade de aquecedores Porque esse tanto de aquecedor aqui Conseguiu manter minha base Bem de boa Então se eu construir esse mesmo tanto de ar-condicionado Eles conseguem Só que é muito É muito O aquecedor ele é mais barato de ser construído, né Ele gasta menos aço e gasta menos componente, mano Esse que gasta 3 de componente Se eu construir 3 ar-condicionados Eu já vou constar 9 componentes Se eu construir... Mano, é muita coisa, tá ligado? É muita coisa Então eu vou tentar construir pelo menos uns 4, tá Com uns 4 ar-condicionados E eu vou colocar eles em posições diferentes Então basicamente o que eu vou fazer? Eu vou colocar um aqui Um aqui Um aqui E um aqui, tá Cada um em um canto, ok Na verdade talvez nem seja interessante eu colocar assim Aqui não, ó Porque aqui eu posso expandir Provavelmente eu vou expandir pra cá E não vai demorar muito tempo Aí eu vou ter que destruir, né E tal Então talvez seja interessante eu construir em outros lugares Por exemplo, aqui embaixo Aqui essa parte eu vou construir alguma coisa Que não sei Talvez 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 Aqui Aqui é interessante, ó Num lugarzinho aqui Aqui então E mais um Mais um só Aqui Acho que eu vou construir aqui, tá Porque aqui tem pântano Esse pântano aqui eu não vou tirar agora Então, beleza Temos aí 4 ar-condicionados para serem construídos Pegando os metais Eu não sei se eu vou ter metais suficientes Mas esse componente eu tenho Pelo menos uns 3 eu consigo construir, né Eu acho Espero que a galera faça rápido isso aqui Porque realmente eu preciso Outra coisa também Deixa eu dar uma explorada no mapa aqui, né Tô precisando Vocês podem ver que o FPS do jogo tá bem reduzido Mas é normal Nossa, olha esse incêndio, cara Caramba Olha o tamanho do incêndio, mano E agora com a heatwave, então Fudeu Mas não tem problema, não Até que a gente não tá com Não tem muita árvore aqui, não Acho que os alfacastores vieram e comeram um bocado Mas, mano, não tem como, né Em volta da nossa base Tá lotado de árvore Puta merda Para de queimar minha plantação, cara Olha, eles tão indo a pegar metal Exatamente E o Eduardo, deixa eu ver aqui O Eduardo tá indo min... Exatamente, vai minerar Cara, esse carinha aqui O Eduardo... Nossa, tem Jade aqui Mas eu não vou minerar, não, tá Desculpa Inclusive, o Eduardo... Qual que é a skill dele de mineração? Nove Nem é tão boa assim, né Se eu for ver Não é Desconstruindo parede de madeira Ah, tá Ele vai construir Então, se ele tá indo construir É porque não tem mais nada pra minerar Se não tem mais nada pra minerar Aí a gente vai procurar o que minerar Eu preciso de metal, né Querendo ou não Aô, maravilha Olha essa jazida de metal aqui Que coisa bonita Tá olhando pra mim, velho Tá pedindo pra eu ir lá pegar ela Então, eu vou pegar Ahn... Que mais, que mais, que mais Aqui já acabou, né Toda essa parte aqui Ahn... Aqui tem um bocado Mas tá longe pra cacete Ahn... Aqui não tem Talvez pode ter aqui no meio Mas isso eu vou ter que escavar pra ver Na verdade pode ter metal em qualquer lugar No meio, né Desses lugares aí Mas... É bem complicado Você tem que ir cavando com a... Rosando pra conseguir achar Aqui tem também Mas tá lá no fundo do poço Mas eu vou mandar minerar De qualquer jeito O esquema é minerar, velho Mas esse aqui tá Mão na roda Essa jazida aqui Tá, eu acho que eu vou minerar Vou botar pra minerar isso aqui também E tem bastante componente, velho Acho que tem mais componente Acho que é metal aqui nesse mapa, velho Tá lotado mesmo Não é pra você ver o tanto que tem aqui Mas é bom também, né Querendo ou não Aqui tem prata Aqui tem mais metal Só que eu tenho... 10 componentes Beleza Acho que já dá pra brincar um pouquinho Cadê o Eduardo? Ah, ele tá indo lá minerar Beleza Vamos ver a velocidade dele pra minerar Ele provavelmente tá levando comida, tá? Isso que é bom, cara Mineração isso é muito bom O cara leva a marmitinha Ah, é Ele não tá tão eficiente assim Mas... Ele não tá lento não, velho Dá pra ir Dá pra brincar aqui um bocado Tem alguma coisa aqui, vocês tão vendo? Tem um espaço livre aqui dentro Tem E aqui do lado vale a pena ver Que tem um negócio aqui, né Que até hoje Eu não olhei Ah, é verdade Eu tenho que ficar tomando... Nossa Eu tenho que tomar cuidado Com insolação agora, velho Verdade Insolação Aí, ó Maravilha Ele já construiu aqui dois Já, meu Deus Foi muito rápido O que que está acontecendo aqui? Foi muito fast Fast and furious Eu preciso que vocês construíssem aqui rápido Não é pra nada não, mas... Ah, o cara tá transportando Beleza Vamos, 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 vamos Construi pra mim Obrigado Obrigado Obrigadinho Vou construir o bagulho ali mais rápido Porque o povo tá lerdando demais Ih, faltou metal Caral, velho Caralho Foda aqui Não tem como fechar, mano A galera já tá começando a ficar com insolação já Mas tá muito de boa ainda A insolação não tá... Tá muito forte não Velho Esse negocinho Que é essa doença crônica aqui Que tá fudendo o rolê, velho Sério mesmo Todo mundo que tá com esse trem tá... Ah, tem no briga também, na verdade Só as doenças loucas, velho Nossa, o boss foi lá na puta que pariu Buscar metal Buscou 20 de metal Ah, é o que precisa Opa Ih Minha caravana foi emboscada Puta merda, hein O que que eles tão querendo? Eles tão pedindo pra que eu entregue pra eles Alpaca 1 Alpaca 2 e 3 Azule Carne seca Bagas Mano, nunca Nunca na sua vida, tá? Me desculpa Tá, o que que os caras tem? Deixa eu ver Um porrete E duas Linfield Tá Só esperar, mano Só colocar os caras aqui Na posição E aguardar Isso Nossa Eu levei um tiro Não, levei não Vem, chega aí Seus trouxa Eu levei tiro? Acho que eu Acho que eu perdi alguma coisa, sim Ué, me estranho Ah, ela levou contusão Só uma contusão Tá, esse cara aqui tá meio que não tá atirando Ai, boa 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 Ainda bem que eles são muito ruins de mira, véi Vamos Eu acho que se eu matar um, o outro corre O cara chama o Upgrade, mano Como assim? Vamos, vamos, vamos Aff, acertou, véi Não posso dar o luxo de ficar assim, não Aí, boa Tá, de boa De boa De boa Você consegue Quem, quem que é boa de Quem que é bom de Medicina aqui A Samy Boa Pior que eu não consigo Tratar eles, né Mas eu consigo mandar o carinho Pra cá Boa Beleza Só guardar agora Ok Melhor que nada, né Conseguimos pegar algumas coisas ali Um fuzil de sobrevivência Uma comida Podemos pegar Essa comida de sobrevivência também Não é muito boa Deixa eu ver o equipamento desse cara Nada de bom Então, vambora Pronto Deixa eu ver aqui Calma aí Ué, não tem como Eu mandar as As alpacas Cadê as alpacas? Eu preciso das alpacas, né Alpaquinha, bonitinha Você pode seguir a gente Por favor Eu tenho Eu tenho quantas alpacas aqui Eu tenho duas, né Ela tá com uma aqui só Ah, não, é verdade Ficou uma aqui Mas tá faltando ela, véi Se eu for embora sem ela Não dá, ué Ela tá dormindo, mano Acho que eu vou ter que esperar ela acordar Puta merda, mano Sério mesmo Aí, ó Acordou, acordou Não acordou, não É só uma que acordou Porra, mano Tá fudendo tudo, né Fudendo e beijam, mano Pelo amor de Deus Vamos, alpaca Da porra Acorda, ô capiroto Mano, o bicho desmaia Eu tô hibernando Só pode Nomeou a O bichinho Aê Foi Foi, foi Agora eles vão Ah Mano, alpaca começou a dormir No meio do negócio Aí não dá, não Mas beleza Conseguimos Tranquilo A gente precisa de mais gente pra cozinhar, né Que a produção de comida aqui tá Tá meio lenta Tá boa, não A gente tá começando a trazer umas pedras Acabou aqui os negócios Acabou Maravilha Então, ó A gente já tá conseguindo refrigerar bastante aqui dentro Beleza Ótimo Maravilhoso E minha eletricidade como é que tá Tá de boa ainda Tá de boa Só que tá quase indo pro saco, ó Tá bem equilibrado ali, né Bem equilibrado Então, enfim Hum É Desse jeito aqui a gente tá tranquilo A gente não vai ter muito problema com Insolação, não Porque toda vez que eles entrarem na base A insolação deles começa a reduzir, né Tranquilo E eles passam boa parte do tempo dentro da base Então Tá suave Beleza Então conseguimos Mais ou menos, né Equilibrar a temperatura O ideal seria mais um pelo menos Pra Conseguir de fato manter a temperatura em 21 graus, né Acho que mais um a gente já ia conseguir Muito próximo disso Mas A gente ia ter que gastar mais componente Mais metal Mais um monte de coisa Né E pra ser sincero Não tô muito animado Maravilha O cara já tá minerando aqui Continuando a mineração Outra coisa também que eu tô com a parada É com a Sully lá, né Ela levou umas porradas Então na próxima batalha Seria importante eu deixar ela um pouco pra trás, né Não deixar ela levando porrada na frente É Não é bom a gente abusar muito, não Apesar de que a Sam A Sam Mano, a Sam É a melhor pessoa dessa colônia Porque ela é boa de tiro Ela é boa de comunicação E ela é boa de medicina, né Então ela é ótima pra fazer caravana Ela é ótima pra isso Ela foi feita pra isso, cara Foi feita pra isso É o melhor resultado Melhor resultado Não é à toa que é a que tem mais valor aqui, né Os caras ainda não limparam o vômito, velho Que feio esses vômitos, mano Carai, vamos limpar Por favor Mano, eu tô com muito, 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 muita madeira Tá Deixa eu ver aqui Eu preciso de alguém Pra arte É o Yugi BR Só que ele tá sendo agricultor Né É O que eu posso fazer, né O cara é um bom agricultor Ahn Tem o outro aqui que também é agricultor Que é o Katz Não dá É, realmente não tem ninguém que eu possa fazer isso Tem o Binho O Binho, ele Ué, Binho Você devia tá Fazendo roupa Ah, não tem roupa pra fazer Seguinte, Binho Agora tem roupa pra fazer Pra voltar Roupa querendo ou não, mano É sempre interessante eu estar fazendo Sempre, sempre mesmo Acho que eu vou até, inclusive Adicionar outras coisas aqui Tem touca, tá ligado Pra fazer Tem jaqueta Mas jaqueta eu acho que é só com couro Fazer umas toucas aqui Galera, eu vou botar alguma coisa na cabeça Tá ligado Então eu acho que eu vou fazer um monte Que pano a gente tem, velho Ih, pô, gastar pano Inclusive roupa é bom, mano Porque roupa Vale muito E roupa é muito leve Então dá pra você levar Pra comercializar muito de boa Muito de boa Isso mesmo, Binho Você pegou o que eu queria dizer pra você Você pegou o filho da miada Isso mesmo, Binho Tá o... A Sully, deixa eu ver aqui Como é que tá a situação dela Tá de boa Tá de boa Já recuperou aqui das contusões O tiro de fuzil ainda tá ali, né Mas, enfim Não foi nada absurdo, né Dá pra levar Dá pra levar Dá pra sobreviver Cara, até agora ninguém limpou esse vômito aqui, cara O que que tá acontecendo com essa base, mano Já foi mais limpa Cadê os caras que limpam essa porra? Tem dois, né Um tá com um artesão Que é o tigre Mas é o Easy, então Porra, e se você não tá conseguindo limpar tudo, hein Eu vou precisar de dois caras pra limpar aqui Porque tá tenso, então Tá foda E outra coisa também que eu não tô gostando Essas portas de madeira aqui, ó Muito fácil de quebrar, velho Aliás, tem um monte de portas de madeira ainda, né Não é uma ou duas, não Várias Eu acho que eu vou ter que aumentar minha plantação também De raiz medicinal, ó Mas pra onde? Onde eu irei? Qual é, meu link? A cobra ficou louca Beleza A cobra tá maluca As lombriga As lombriga pegando o cara Fazer o seguinte A gente quer ver Parece que eu tinha ouvido Alguém batendo Alguma coisa Mas já melhorou A cobra ainda tá caçando humanos, tá? Pera aí Vamos esperar um pouquinho A gente vai fazer o seguinte A gente vai ativar essas duas turds aqui, tá? Agora corre Pronto Funcionou Funcionou Mano, olha o tanto de javali, velho Meu Deus do céu O que que eu faço com essas porra, mano? Que porra é essa? Olha a porrada de javali, cara Puta merda Puta merda, mano É javali demais, mano Eu devo ter uns 50 milhões de prata em valor de javali aqui Hum Chegamos? Chegamos Não tem nada aqui Mas tem uma casa É um deserto Hum A gente chegou no item stash Tem... Ó, ó Louco Vamos lá? Vamos A Sully já recuperou totalmente, velho Caramba Foi rápido isso, hein? Ó, os bichos tão entrando lá Nossa, que maravilha, cara Nossa, ainda tem um refrigerador aqui dentro Pra você ver Que beleza, mano Então tá A Sammy vai ter prioridade, tá? Desculpa aí qualquer um Mas a Sammy tem prioridade nessa porra aqui Tá, qual que é o valor disso? 420 e isso aqui? 225 Você vai investir isso aqui, Sammy E o escudo pessoal, galera É o seguinte O escudo pessoal eu não posso, tá? Eu não posso equipar porque Ele é pra pessoas pra melee, tá? Pra melee Então não dá E o outro capacete O Guilherme vai pegar Ok? O resto eu posso pegar O escudo pessoal não dá pra usar Como eu falei Mas a gente vai pegar tudo Mano, eu te forcei a vestir isso aqui Isso Um forcês vestiu um chapéu Pronto Então Pegamos tudo que dava pra pegar Eu acho Tranquilo Ah, tá Ok Foi bom Mas não foi Uou A vantagem na verdade Foi que Eu não Não encontrei nenhum inimigo Hum Olha pra você ver Os caras chegaram aqui E os bichos Tão equipado Os bichos Tão malandro Eu preciso de fazer eles virem pra cá Será que eles vão vir pra cá? Porque eu acho que eles vão passar longe Hum É, sei não Esse aqui Um autopost Tem um item stash Ah, onde eu tô Arville Tá, ok Vamos voltar 1.5 dias Beleza Cara Não tô gostando Do que eu tô vendo Daqueles inimigos ali Não tô não Nem um pouco Os meus melhores soldados não estão aqui Inclusive Não tá bom Não tá não Na verdade eu posso fazer um negócio Calma aí, calma aí Eu vou tentar Dar um negócio Ah, eles já tão vindo, cara Puta merda Calma aí, calma aí E pior que não dá pra pegar Calma aí, calma aí Ó, ó Eu vou ter que fazer um esquema aqui Ah, quem que tá melhor Ah, quem que tá melhor apto aqui pra andar Correr Viu, BR Com certeza Vem aqui Aqui, cara Isso, boa, boa, boa Ó os cara ali, mano O que que tá acontecendo aqui, eles pararam Pelo de gato Sai fora Inclusive eu nem vi gato até agora, né A gente tá bombardeando os cara E tá indo automático Antigamente você precisava de colocar Isso, vem Vem, vem Vem, seus tocha É, fica parado aí mesmo No campo aberto Isso aí É exatamente isso que eu quero Você tá no melhor lugar possível pra mim, cara Nossa Ainda bem que tá chovendo, cara Porque dessa forma aqui Os meus morteiros conseguem acertar eles O foda é que o fogo consome os itens, né, mano E os caras tem muita coisa louca, velho Olha isso aqui Capacete de armadura energizada Que desgreta é essa? Moleque, isso aqui tá virando uma guerra mundial Vocês tão observando É explosão pra tu com tecanto Tiro cruzando Ó, mais um Olha pra você ver Mais um item Stash Opportunity Um SMG pesado superior Fuzil de precisão Chain shotgun Granadas PEM Fuzil de sobrevivência Tá O SMG pesado e o fuzil de precisão São bons O resto é mais ou menos Tipo É, dá pra pegar Dá Dá sim Dá pra pegar Pra visitar lá Não demora quanto tempo 3.8 dias Será que compensa eu ir lá? Acho que compensa, mano Eu tenho espaço, não tenho? Eu tenho peso aqui ainda Não tenho? Tenho Tenho Dá pra ir Vou emendar então A rota Moleque, o bicho tá pegando aqui Isso Fica no fogo mesmo Parabéns O que o Wizz tá fazendo? Ele tá indo recuperar os itens Nossa senhora Mas isso aqui tá um cu, hein? Eu acho que na verdade Eles nem me atacaram ainda Eles tão é no Stand by Porque os outros caras aqui Nem vieram, tá vendo? Tem um cara com granada aqui Um drone psíquico Nossa, olha o Wizz aqui Levando tiro, velho Caramba, ele tá levando muito tiro Sai, sai, sai Já recuperou o suficiente Já fez seu trabalho Véi, não mata, mano Caralho Caralho, eu usei muito Muito projeto de atilharia já Acho que não compensa não Tá, ok Vamos parar com isso aqui Não, usei muito projeto de atilharia já Tipo, ajudou Não é que não ajudou Ajudou Mas sei lá, velho Não vou ficar usando o tempo todo isso não Véi, esses bichos não morrem não Aí, matou mais um Fodei que minhas turtes não tem alcance Olha lá É isso que tá rolando É exatamente isso É as árvores, tá vendo? As árvores tão dando cobertura pros caras Véi Essa porra dessas árvores Tomar banho, mano Nossa, Izzy Você tá muito ruim, velho Porque o bicho tá quase destruindo Essa porra dessa turte minha Filha da puta, velho Ó, os bichos Acho que eles tão vindo atacar agora Vou começar a dar surpresa Obviamente Nossa, que que esses caras tão andando Fuzil de precisão Isso aí Você tá dentro do raio Caralho, mano Essa batalha aqui tá do caralho, hein Não para não, mano Pior que ninguém faz nada Tá ligado? Ok Ficamos assim, então Cara, eu consegui algumas coisas da hora, tá? Fuzil de assalto Uns bagulhinhos Capacete Tem uns itens da hora aqui, tá? Nossa, quantos caras tem morto aqui? Tem dois Eu vou pegar tudo que eles têm Roupa Equipamento militar Colete Essas merda tudo aí Caravana Ó, eles chegaram ali Comerciozinho Papapá Que que vocês têm, mano? Ó, eles têm componente a um preço legal Atrativo Muito bom E eu tenho o que pra te vender? Cara, eu tenho Toca de lã Mega preguiça Vou vender ela Vou vender isso aqui também Vou vender esses dois aqui Isso aqui Vai ajudar a grana legal, hein Acho que é isso mesmo Que eu tenho pra oferecer E em troca vocês podem me dar componente Por favor Componente só, véi O que vai ser esse tempo me vender? Deixa eu ver que eles têm pra me vender, né? Vai que eles têm alguma coisa legal Tá, eles têm roupa Eles vendem roupa É uma cama de hospital de aço superior Que eu não vou comprar, obviamente Então é isso mesmo Pode me passar o que você tem, cara Ah, eu não levei prata, né? Eu não trouxe prata Então Tenho que comprar só o que dá aqui mesmo Doze Ok Seguir em frente Enfim, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Então a gente conseguiu vencer essa batalha aqui Mano, eu gastei Eu acho que eu gastei muito Projeto de artilharia Vou tentar maneirar Mas ele me ajudou Querendo ou não Eles me ajudaram Porque Matou Deu um Um back Bom aqui no início Logo de cara Neles E eu consegui Com os equipamentos bons aqui Com isso aqui Principalmente Esse capaço de armadura energizada Que negócio louco Isso aqui Ele não é tão bom assim Mas A qualidade dele é normal Mas enfim Querendo ou não É equipamento militar De qualquer forma Eu vou acessar esse vídeo por aqui Então Se vocês estão no favor Escrevendo o seu like As usuristas Também de curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal está na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixa eu nos contar Que isso é muito importante E é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui